É aí, é aí É aí, é aí 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 Contigo já estar morrer Contigo já estar morrer Aí paro con tu madre no A mar que tem o rio Não quer que se mora Quero que vai ao campo Já o campo pepínea O campo pepínea O campo pepínea O campo pepínea Crescente 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 I canada y manada Emanada I canada O que é papá? O que é viver sem esperanza? 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 Obrigado.